E fica nesse vem, vai, desce do muro Primeiro me namora e depois sai jogo duro Vem, vai, dá uma chance Eu quero um caso sério e não um lance Desce do muro, vai, mulher Se não vai me prender, então me libera Se não vai me acertar, então me erra Tá com medo de que eu não vou te morder A não ser se você quiser Tá com medo de amar, de se apaixonar E depois eu te dar um pé Fica na boa, eu não sou assim Eu não trato mal quem gosta de mim É só deixar o amor acontecer Não vai se arrepender E fica nesse vem, vai, desce do muro Primeiro me namora e depois sai jogo duro Vem, vai, dá uma chance